Eu perguntei mais se ficou quente, onde era fresco ficou quente, onde era quente ficou muito frio, onde não tinha muita água, agora está vindo muita água, até está rondando uma cidade inteira, né? Então, a gente tem que passar essa informação para vocês, para a gente fazer o que? Preservar a nossa o que? Biodiversidade. E hoje, vocês sabem o que é bio mesmo que a tia explicou lá? Não, explicou para outra escola, mas vocês sabem. O que é bio? Bio significa o que? Biologia quer dizer o que? É estudo de? Quinto ano de biodiversidade. Quinto ano é estudo da vida, então o biólogo estuda o que? Estuda as plantas, estuda os animais, estuda florestas, estuda os rios, estuda os mares. E aí, então, hoje o dia mundial da biodiversidade. Isso aqui está tudo igual? Está. Não, essa semente é igual a essa? Não. Não, essa aqui é igual a essa? Não. Então, nós estamos vendo aqui o que? Uma diversidade de semente das plantas das nossas florestas. Até. Então, olha que bonito isso aqui. E da nossa floresta, a gente pode fazer coisas importantes até ganhar dinheiro com isso. Porque um exemplo, nós temos aqui a tia Silvia. A tia Silvia faz trabalhos belíssimos. Usando o que? A nossa biodiversidade, que são as sementes, que são as flores, que são as folhas. Essa daqui, por exemplo, como é que chama? Olho de? Cabra. Olho de cabra. E essa daqui era o que mesmo? Olho de boi. Olho de boi. Cássia. Vocês conhecem ali? Não. Está escrito trilha da Cássia. Por quê? Porque essa daqui, nessa trilha, tem essa planta aqui. Tem essa árvore que dá uma flor amarelinha muito bonita. Essa aqui, tento carolina. Será que daria para fazer um colar? Ficaria bonito se eu fizesse um colar com esse aqui? Ficaria. Eu gosto muito. Então, olha, dá para fazer colar, né? Sarandu, ela foi explorada porque a madeira fazia muito tamanco. Hoje em dia quase não tem mais essa planta. Mas temos ainda aqui nas nossas florestas. Isso aqui, o que está escrito aqui? Tucaneira. Com certeza o tucano come. O tucano come. Ah, muito bem. Exatamente. Com certeza o tucano come. Aí vocês estão vendo o quanto é importante a gente ter, né? As nossas árvores com as sementes e os bichos que se alimentam delas, né? Então, tudo tem que ficar o quê? Em harmonia. Então, tem a semente toda. Aqui vemos a bióloga Carlota fazendo uma palestra, uma apresentação para alunos do município de São Fidelis. E aqui lá destacando sobre a biodiversidade da nossa flora. Olha como ela é vinha. Coloca aqui. Faz assim com a semente. Eita, está voando. Está voando. Está vendo como voa? Esta primeira amostra de biodiversidade do Parque Estadual do Zingano está tendo início nesta quarta-feira, 22 de maio e terá continuidade até o dia 29 quando diversas unidades escolares de Santa Maria Madalena e de municípios vizinhos estarão trazendo alunos para que possam estarem aqui desfrutando desta grande oportunidade para que todos possam se enterar melhor, compreender melhor, se conscientizarem sobre a importância da preservação da nossa flora, da nossa fauna em nossa região e especialmente neste grande pulmão verde que é o Parque Estadual do Zingano que abrange os municípios de Santa Maria Madalena, São Fidelis e Campos dos Goitacazes. Sendo que a sede administrativa do Parque Estadual do Zingano que é o Parque Estadual mais antigo do estado do Rio de Janeiro. Tem a sua sede aqui no Horto Santos Lima na cidade de Santa Maria Madalena. E aqui é o Serra News com exclusividade fazendo a cobertura deste importante evento em Santa Maria Madalena. Como é que a gente pode usar as nossas forças para ajudar a floresta? Como que vocês ajudariam no incêndio colestado? Pensa aí. Vocês podem ligar para o bombeiro, para o guarda-parque aqui do INEA, né? A água vocês podem levar para quem está precisando.